Aproveite todas as possibilidades que só quem é cliente da e-Connect tem. Planos em fibra de 60 MB a 1 GB. Convos com séries, filmes e jogos. Assine agora 0800-001-7502 e conecte conexão de bom gosto. Olá pessoal, tudo bem? Edmilson Silva chegando com vocês nesta segunda-feira, dia 28 do 2 de 2022. Este é o meu, o seu, o nosso espantagado notícias, o IG Notícias, que está iniciando exatamente agora. Meus amigos, no programa anterior, eu falei que eu iria fazer uma matéria na feira deste domingo, mas por motivos de força maior. Infelizmente não tivemos a oportunidade de fazer a matéria da maneira que eu gostaria de ter feito. Eu peguei algumas imagens, nós colhemos algumas imagens aí da feira deste domingo, para não passar em branco. A gente fez essa pequena matéria para vocês. Olá pessoal, neste domingo, dia 27 do 2 de 2022, nós estamos aqui na Praça Pedro Barreto, acompanhando um pouco como foi a feira. Nós queríamos ter feito uma matéria específica, como nós falamos no último noticiário, que iríamos fazer aí, colhendo aí o pessoal falando durante a compra, durante a sua feira da semana, enfim. Infelizmente, por motivos de força maior, não tivemos esta possibilidade e a gente vai levando para frente aí. E se assim Deus permitir, no próximo domingo a gente vai fazer essa matéria bem legal e vocês continuam acompanhando a feira, como foi a feira neste domingo de dia 27. Um dia ensolarado, um dia muito gostoso e a gente acompanhou tudo o que aconteceu neste domingo. Lembrando que nós iremos fazer uma nova matéria domingo que vem, se assim Deus permitir, traremos para você esta matéria que tanto aguardamos fazer, tá bom? Bom, queria mandar um abraço especial para um pessoal aí que acompanha a gente de Linhares no Espírito Santo. Então, queria mandar um abraço para o Balbino, para a Adriele, para a Meire, o Davi, a Heloísa, o Lucas, o Felipe Emanuel, a Tainá e a Alice. Todos aí em Linhares no Espírito Santo. Então, quero deixar aquele meu forte abraço para vocês e que continuem prestigiando o EG Notícias. Bom, seguinte, gente, vamos continuando aqui, iniciando o nosso programa, que tem muita coisa legal nesta noite. Eu fiz uma matéria ali na roça, ali na região do Corralinho, porque está tendo aí um surto aí de cobra cascavel. Então, eu queria que você se atentasse para essa matéria e ficasse esperto, tá bom? Acompanha aí. Olá, pessoal, tudo bem? Edmilson Silva mais uma vez aqui, ó, direto da roça. Vocês estão vendo, estou aqui na roça, mais precisamente aqui na roça, aqui do, da casa, onde é a casa da Sônia e do Clóvis. Mais uma vez, para fazer uma matéria muito legal. É, você está vendo ali ao fundo o barreiro, né, o barreiro ali que fica no outro lado do rio Itapicuru, que ali já é Itiúba, né, já o pessoal, já a galera que mora ali para o lado de Itiúba. Então, nós estamos aqui no, na roça aqui, onde é a casa da Sônia e do Clóvis. Por que que eu estou aqui, gente? Seguinte, é uma informação importante para vocês aí do Espada Gada e o pessoal que mora aqui na região. Seguinte, ó, está tendo aí muita cascavel, muita cobra, né, muita cobra cascavel. E a gente veio fazer essa matéria justamente a pedido do pessoal aí que tem comentado sobre isso, né, cobra cascavel. Vocês podem notar que depois das chuvas aí o mato cresceu, né, o mato cresceu. Mas agora você pode notar que o mato já está um pouco seco. É um mato alto, de certa forma, aí, mais ou menos em alguns pontos aí, meio metro, até um metro de altura. Mas você pode notar que está um pouco perigoso. Você, ao adentrar no mato, você precisa prestar muita atenção. Porque está tendo muita cobra cascavel, muita cobra cascavel. E a gente tem que tomar grande cuidado, né. Como eu falei, as crianças, enfim, tem que tomar muito cuidado porque a coisa está pegando legal. Então, a gente vai falar com a Sônia, vai falar com o Clóvis aqui, eles vão falar aí sobre a experiência de ter, inclusive, já visto algumas aqui rodeando o local. Então, pessoal, agora como vocês estão vendo, estou aqui com a Sônia. E a Sônia, ela vai falar para a gente relatar aí justamente sobre este surto de cobra cascavel, né, Sônia? Fala para o pessoal da EG Notícia aí o que está acontecendo. E, bom, enfim, fala aí para a gente aí. Olha, aqui mesmo eu estou com 32 anos que eu moro aqui. Fiz 32 anos agora em fevereiro, 24 de setembro, de casado, que eu moro aqui. Nunca vi cascavel, como estou vendo agora. Aqui, que é o cascavel, os cachorros, o açacué ou as galinhas. Quando as galinhas estão cantando, pode ver que está rodeada as galinhas, açacué, com o cascavel no meio. Aí as galinhas fazem a roda e o cascavel no meio. E aí eu chamo o clove e o clove mata. Quem mata aqui é o clove, eu não mato não. Então, pessoal, fica ligado porque é perigoso, porque a cobra cascavel é uma cobra muito perigosa, né? Praticamente, se ela picar alguém, se não correr urgentemente para um hospital tentar resolver, morte não é certa. É, aqui ovo de galinha, tem galinha e não tem ovo porque não vou procurar, mando cascavel. Aqui que procura, aqui eu corro, botam as botas e vai no mato procurar. Eu mesmo não vou botar de ovo não. E galinha chega com pinto, com dois, mas para o mato não vou não. É, e a Sônia, porque a Sônia, ela sempre vende ovos aí no espantagado e o pessoal sempre, quando solicita para ela, ela já prontamente atende. Mas ultimamente, inclusive eu vi um dia aqui com a Sandra, inclusive, foi para comprar ovos aqui com ela e ela falou que estava meio com medo por causa justamente de cobra, né? Porque o mato, você está vendo aí, está meio baixo, meio seco, aí é propício justamente a, principalmente, cobra cascavel, é isso? É, aqui mesmo foi matado três, ó, três cascavel. Uma foi aqui numa pedra, aqui perto de casa, e eu estava sozinha, e aí o cloro estava ali no lado do quiosque. Aí eu fui lá chamar, quando cheguei a cobra estava enrolada e as galinhas todas rodeadas com a cobra. Aí eu achei até engraçado, as galinhas todas rodeadas com a cobra. E aí o cloro matou. Muito bem, então fique esperto aí, gente. Eu vou falar com o Clóvis aqui, ele vai contar essa história aí. Estamos aqui agora com o nosso querido Clóvis, inclusive é palmeirense, o pessoal já deve ter zoado ele até umas horas. Não importa, não, minha vida, sou palmeirense, ou corintiano, ou são paulino. Cada cá, eu cuido da sua vida, a minha cuido eu. Eu sou, o que eu sou? Eu sou palmeirense, roxo, roxo. Aí, não. Eu pensei que o palmeirense era verde. Não, eu sou verde, olha aí, é verdade, palmeirense aqui, palmeirense. Aí, eu não tiro o meu aió. Quando eu levanto demais cedinho, eu corro o meu aió. O coé que aqui é um badog. Inclusive, eu estava aqui na minha casa, aqui, uma casa que o meu filho fez aqui, uma nova. O cachorro latiro. Quando latiro, eu corri lá. Aí, mulher que diabo latiro meio roxo e tal. Um cachorro de areia, olha lá. Um de areia. Eu digo, sou obrigado a matar. Tomei a frente do Cascavel, mordei o meu cachorro. E eu matei o Cascavel. Se alguém pode dizer o Ibama, quem for, tudo bem. Agora, o meu bicho, um ser humano morre, não, eu mato. Pode falar quem for, não. Para mim, não interessa. Da minha vida, eu cuido eu. Da minha casa. Olha, minhas galinhas, já perdi muita galinha aqui já. Pinto, tudo. Sou uma pessoa que eu não tenho nada, não fizeram com ninguém, não. Mas, eu perdi o que eu tenho, mano, Cascavel? Não, jamais. Eu quero que o fé em Deus é cooperar. Vamos ver. Quase eu pego um ser humano meu, vizinho meu, mano, Cascavel. Vou parar no hospital, passou mal, mas está tudo em paz. Vou matar? Pode dizer para o Ibama, não. Não, não. Ele não quer uma pregada. Então, pronto. Então, do mesmo jeito. É verdade. Eu não quero. Não quero para os outros. É. É isso aí, ó. Eu vou mostrando as imagens da casa onde o Clóvis falou que matou a Cascavel aí. Então, é porque agora, né, Clóvis? Agora, com um pouco mais, esse dia não está chovendo, deu uma certa ciagem e o mar está seco. E aí, isso aí é propício para a criação da Cascavel, né? É, mas agora parou um pouco, graças a Deus, porque secou um pouquinho. Mas, por exemplo, a chuva aqui é muito e eles têm demais, rendeu demais. Eu matei um Cascavel com mais de 30 fios na barriga. Eu matei um Cascavel com mais de 30 fios na barriga. Então, rende demais. Se eu tivesse uma galinha desse tempo, um porco, ou o que fosse, estava rico, caramba. Então, é isso aí, pessoal. Vocês viram aí o depoimento do Clóvis, da Sônia, mostrando que não deve vacilar. Inclusive, eu fiz uma matéria na sexta-feira passada que foi com o Zé Domingo, né? O famoso Zé Domingo, que é o quê? O Zé, o Zé Zoada, né? Então, ele também relatou que lá, você pode ver na matéria de sexta-feira, que lá no dia 25, que ele relatou que lá na casa dele também, aqui da Roça, no Curralinho, também tem problema com a Cascavel. Ele falou que morre de medo. Vai pra lá, mas fica morrendo de medo, porque ele já viu algumas Cascavel também rondando aí pelo terreiro. Então, fique esperto, gente. A matéria de hoje é justamente pra alertar você aí. Quando você for, estiver na estrada, na beira do rio, você estiver na roça, fica ligado com as cobras Cascavel, viu? Tem muita cobra aí, ela é perigosa e ela pode matar. Valeu, gente? Isso aí é o informativo do EG Notícias pra você. A gente se encontra breve com mais matérias legais pra você. Se inscreve no canal, não deixe de assistir aí, ó. Segunda, quarta e sexta-feira, às 19h50. E nós estaremos aqui sempre com novidades pra vocês. E agora informando sobre a cobra Cascavel. Então, cuidado, hein? Cuidado. Então, pessoal, fica atento aí, viu? Nós fizemos uma matéria também nesta noite de domingo. Essa época de carnaval, não tá tendo carnaval, enfim. Mas o pessoal aqui, os jovens, enfim, as pessoas saíram à noite pra curtir aqui, espantagado. Acompanhe essa matéria. Olá, pessoal. Edmilson Silva, mais uma vez. Aqui diretamente do centro de espantagado, mostrando a praça aqui, onde nesta noite, né? O pessoal tá reunido ali, tomando sua cerveja, enfim, aproveitando a noite aqui espantagado. Então, nós estamos aqui fazendo essa matéria pra mostrar pra vocês um pouco da noite aqui do espantagado no nosso canal EG Notícias. Então, gostaria que você que está aí do outro lado se inscrevesse no canal. Lembrando que nós estamos toda segunda, quarta e sexta-feira, às 19h50, neste canal do YouTube, tá? Então, mostrando pra vocês aqui, mais uma vez, aí você tá vendo imagens do pessoal se divertindo nesta noite aqui em espantagado. Vocês acompanham também aí, né, imagens da guarda municipal fazendo seu trabalho aí, dando segurança e organizando aí, né, o trabalho nesta noite aí. O pessoal que está se divertindo aqui, né, jovens, enfim, pessoas aí que gostam de aproveitar a noite de espantagado, né? Você tá acompanhando aqui o nosso trabalho nesta noite, agora por volta de 22h43min, o pessoal aí se divertindo aqui em espantagado e nós acompanhando aqui do EG Notícias. Então, você fica sempre ligado, porque nós temos sempre informação pra você aqui direto do nosso querido distrito de espantagado. Eu sou Edmilson Silva, gravando aqui e mostrando pra vocês a noite no espantagado. Já falei, se inscreve no canal, acompanha o nosso trabalho aí, mais uma vez lembrando de segunda, quarta e sexta-feira, 19h50, aqui neste canal do YouTube. Eu sou Edmilson Silva e eu vou ficando por aqui e você vai continuar vendo imagens da noite em espantagado. A galera aproveitando este domingo. E chegou este momento importante, é um momento que você deve olhar para dentro de si mesmo. Então, chegou agora o nosso quadro com Ariela Novaes, Pílula do Amor Próprio. Acompanhe. Não permita que da sua boca saia palavras destrutivas que vão acabar afetando com a sua autoestima. Então, vamos alimentar o nosso cérebro de pensamentos bons para que isso fortaleça a sua autoestima e que você se sinta cada vez melhor com você mesmo. Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, todas as vezes que você repete para você mesmo que você é feio, que você não sabe, todos esses pensamentos destrutivos, eles repetidas vezes você dizendo, o seu cérebro vai entender que aquilo é uma verdade. Então, você vai se sentir daquele jeito. E qual é o segredo aqui? É mudar esse pensamento e falar coisas positivas ao seu respeito. Faça isso e você verá uma mudança muito grande na sua vida. Quer mais? Me acompanha no Instagram. Meus amigos, semana passada nós recebemos no Talentos da Terra, Arlete Batista, que é criadora de conteúdo digital. Criadora de conteúdo, enfim. Nesta semana, nós queremos trazer mais um grande talento. E desta vez, a entrevista especial e exclusiva é com ele, Eduardo, do canal Eduardes. Acompanhe essa matéria imperdível. Assista aí. Olá, pessoal do EG Notícias. Tudo bem? Edmilson Silva, mais uma vez. E agora, nesse quadro que você já conhece, que é o Talentos da Terra. E hoje, eu recebo aqui no EG Notícias, quer dizer, ele me recebe na casa dele, aqui no local de trabalho. Hoje, eu vou conversar com Eduardo. Eduardo, o Eduardes. É o seguinte, pessoal. Então, como eu falei, hoje estamos aqui com o Edu, o Eduardes, que tem um canal Eduardes. Ele vai falar sobre isso, sobre o trabalho dele. Nós estamos aqui com esculturas personalizadas. Ele trabalha fazendo essas esculturas que você está vendo aí, esses maravilhosos trabalhos dele. Então, nós vamos, a partir de agora, conversar. Tem uma conversa bem bacana e você vai conhecer muita coisa legal. Bom, primeiro, Eduardo, apresenta aí para o pessoal. Se apresenta para o pessoal que não conhece o seu trabalho. E fala para a gente aí como surgiu, quando que surgiu essa ideia de criar essa arte toda que você faz aí, né? Tudo personalizado assim. É muito legal. Fala para a gente aí, Eduardo. Então, eu sempre trabalhei com arte desde criança. Sempre gostei. Na escola, eu gostava muito das aulas de artes. E eu comecei a postar algumas coisas. Fiz no Instagram, comecei a postar na internet. E algumas pessoas pediram para eu começar a gravar, fazer um canal e tal. As pessoas que gostavam das artes, né? Eu comecei a postar, fiz o canal, comecei a editar vídeo. E algumas pessoas aí começaram a perguntar se eu venderia, né? Se eu poderia vender. E daí começaram a surgir algumas encomendas, né? O pessoal começou a gostar e pedir na internet mesmo. E hoje eu trabalho com vendas assim pelo Instagram. Eu faço esculturas personalizadas, né? Eu trabalho principalmente com paleoarte, que no caso são esculturas de animais extintos. É o meu foco principal, que é o que mais vende. Mas eu faço outras esculturas também. Eu faço personagem de animação, personagem de desenho. Faço animais modernos. Tem muitos aqui exemplos também. Faço humanizados, que é um pouco mais complicado também, mas eu faço. E é isso. Atualmente eu estou trabalhando com esculturas personalizadas para o país inteiro. Eu vendo, mando pelo correio, no caso. E essas aqui são algumas que eu tenho em mão aqui, né? Porque várias delas eu já vendi. Tem lá no meu Instagram várias fotos de esculturas que eu já fiz, já enviei. E aí eu separei aqui algumas que eu tenho atualmente aqui para entregar, né? E eu deixei aqui para vocês darem uma olhada, para verem como é o trabalho. Legal, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí nas imagens, enquanto ele estava falando aí. Legal esse trabalho do Eduardo. Porque eu sempre também acompanhei, viu, Eduardo? Pela internet ali o seu trabalho. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver aqui com os meus próprios olhos, né? Realmente é um trabalho, gente, sensacional. A precisão dos detalhes, sabe? É uma coisa, assim, impressionante. Eduardo, mas, assim, de que é feito esse material? Como que é feito aqui? O pessoal gostaria de saber, né? Qual o material que você usa? Quanto tempo, por exemplo, você gasta para fazer? Aí você, por exemplo, dá um exemplo aqui de hoje dessas maquetes. Quanto tempo aproximadamente você gastou para fazer elas? Enfim, qual foi a mais difícil dessas que estão aqui? Enfim, passa para a gente aí, para a gente. Porque isso vai deixar a galera... A galera fica curiosa, né? Então, mostra para a gente aí, fala para a gente aí do seu trabalho. O material, primeiramente, a matéria-prima é o biscuit, né? Que é aquela massa que o pessoal usa bastante para fazer lembrancinha de aniversário e tal. E eu comecei a trabalhar com biscuit, né? E quis ir além das lembrancinhas e fazer algo mais aprimorado. Eu sempre gostei muito de escultura realista, né? Para mim, escultura realista é mais chamativa na questão do visual. E quando a pessoa vê algo próximo da realidade, num bonequinho, uma escultura pequena assim, eu acho que é muito mais interessante a reação, né? E aí eu comecei a focar no realismo e hoje eu trabalho principalmente com esculturas realistas, né? Tem vários modelos aqui. E o tempo de produção varia muito, né? Depende do que for, da escultura, se for para escultura de personagem também e tal, a questão da textura. Então, vai depender bastante. Eu vou dar um exemplo, né? Porque, como eu falei, é muito variado, de uma escultura dessas aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, né? Você vai acompanhando aqui o trabalho do Eduardo. Vamos lá, ele vai falando e explicando para a gente aí. É isso aí, pessoal. Você está acompanhando o trabalho do Eduardo, o Eduardes, aqui de Espantagado, no Talentos da Terra. E, rapaz, um trabalho sensacional. Bom, esse animal aqui é um animal extinto, né? E eu fiz ele em aproximadamente seis dias, por conta da textura, que é um pouco mais complicado de fazer, né? Quanto mais textura, mais demorado a escultura. Tem a questão da pintura também, né? A pintura influencia no trabalho, dependendo do nível da pintura, o detalhamento. Esse aqui, por exemplo, a pintura já é um pouco mais trabalhada. E esse aqui eu levei aproximadamente uns sete dias também para fazer. E o interessante é que eu não faço uma só de vez, né? Para ajudar a equilibrar o tempo, eu faço várias de uma vez. Eu vou dividindo o tempo. Quanto o material vai secando, eu vou fazendo outras. E daí eu consigo fazer várias esculturas de uma vez só, né? Então, por exemplo, essas aqui tem várias que eu fiz dentro de uma semana, né? Várias esculturas de uma vez, porém, dividindo o tempo, né? Para ajudar na produção também. Cara, que legal! Eu fico até, de certa forma, pensando assim. Quando eu vi aí a primeira vez, e vi você fazendo as fotos lá, que você geralmente vai lá no Lajedo de Pedras, né? Você costuma fazer umas fotos lá. Cara, fica muito realístico mesmo. Um negócio impressionante. Como é, assim, você, primeiro, você vê um desenho específico ali, por exemplo, você busca ali na internet o tipo de personagem que você vai ali criar. E aí você começa a fazer. Como é que é esse início, cara? Para você, esse esqueleto, vamos dizer assim, para você fazer esse trabalho? Bom, aí já começa no tema da escultura, né? Por exemplo, se eu for fotografar um animal desse aqui, que ele é um animal que poderia viver em locais abertos, né? Não seria muito viável viver em floresta, né? Por conta da calhada dele aqui. Então, dependendo do animal, ainda tem isso, né? Do estudo baseado no bicho. Aí eu vejo um ambiente que seria mais adequado para tirar uma fotografia dele, né? Para ficar ainda mais próximo do realismo. Por exemplo, esse animal aqui é um animal que viveria em climas frios. Então, eu tenho que adaptar uma fotografia baseada em um local gelado. E o lajedo, ele é interessante para o clima aberto, né? Eu, alguns animais, assim, que vivem em esses locais mais de áreas abertas, eu gosto de fotografar lá. Então, eu, às vezes, final de semana e tal, quando eu tenho algumas esculturas já prontas, eu junto várias numa caixa. E eu vou lá com meus primos e a gente tira algumas fotografias. Mesmo, eu uso a técnica de perspectiva forçada, que consiste em você usar a câmera do celular de baixo, né? Bem próximo da escultura, para dar a impressão de que é algo bem maior. Daí, depois, eu faço uma edição rápida ali no Photoshop. Estudei fotografia, né? Na faculdade também já ajudou um pouco. E depois eu faço edição, coloco algum aspecto lá, escurecer a imagem, clarear, dependendo do que for. E eu costumo postar lá no Instagram também e o pessoal gosta bastante. Legal. E você conta com a equipe aqui, porque vocês não estão vendo nos bastidores aí, porque... Mas tem uma galerinha aqui que trabalha com o Edu, né? Que ele estava relatando aqui para mim nos bastidores. E é o pessoal que trabalha com ele, que faz aí a captação das imagens, né? E ajuda todo esse processo aí para... E tem aquele resultado que você já acompanhou aí, que você também está acompanhando aí nas imagens, o trabalho do Eduardo. Inclusive, nós estamos aí com o pessoal da equipe aqui, ó. Como eu falei, nos bastidores, mas a gente colocou eles aqui para dar um salve para vocês conhecerem o Henrique e o João, que também trabalham com o Eduardo, né? Eles fazem... Ele vai explicar aqui, o João principalmente vai explicar o que é que eles fazem. Ele tem um canal também no YouTube, e vocês também acompanhem o trabalho dele aí, tá bom? Oi, aqui é o João. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu posto alguns vídeos, um conteúdo muito interessante. E lá também eu postei um vídeo que está mostrando um pouco como é que o Eduardo tira as fotos dele e como é que faz para ficar as fotos tão bonitas. E aqui eu e meu irmão Henrique, nós ajudamos a tirar as fotos, a embalar as esculturas e outras coisas. Bom, agora vamos falar assim, Edu, em relação às pessoas que têm essa curiosidade no sentido de adquirir, né? O que que, poxa, eu gostei, poxa, é aquilo que eu estava procurando e eu não encontrava. Porque realmente é um trabalho que você não encontra facilmente. Porque a gente estava até conversando com os bastidores, são poucas pessoas que têm essa tranquilidade, essa qualidade de produzir esse tipo de trabalho, né? Então, você que tem essa curiosidade, que queira adquirir... Edu, passa para o pessoal aí as suas redes sociais, como é que ele vai entrar em contato com você. E outra coisa, ele falou que manda para o Brasil inteiro, né? Mas se você estiver no exterior também, porque eu tenho um amigo do exterior aí, se também houver interesse, é só falar com o Edu. Como é que faz, Edu, para o pessoal conseguir falar contigo aí? Bom, eu tenho um canal, vai ficar o link aí na descrição do vídeo. Tem o Instagram que eu vendo principalmente por lá. Vou deixar o link no Instagram também, e vocês podem entrar em contato lá no direct. E falando sobre as vendas, né? No caso aqui, a maioria que eu faço são peças de escritório, né? Para colocar assim, em bancada e tal. O pessoal gosta muito de comprar. Colecionadores compram bastante. A galera que gosta de colecionismo. Quem compra action figure, personagem de filme e tal. Tem aqui alguns de filme aqui. E no máximo é isso, né? É só entrar em contato, falar o que você deseja, né? Qual escultura, porque são esculturas personalizadas, né? Então pode ser qualquer coisa, pode ser um personagem que você gosta, pode ser um animal, pode ser uma representação de um animal extinto, como eu já tenho o costume de fazer. Um animal moderno, aquele animal de extimação que você tinha e acabou perdendo, e você quer uma lembrança dele na sua estante. Então é só entrar em contato no Instagram, falar o tamanho que você vai querer, mandar as imagens, fazer o orçamento. E a gente faz o negócio por lá, né? Então, legal, ele deu uma dica legal aí, ó. Gente, de repente você tem aquele animal de extimação, né? Que você perdeu, e você quer guardar de lembrança as imagens, né? Ter aquela... Porque isso é uma coisa que marca muito, né? Então, se você tem essa vontade, ele pode fazer isso de uma forma personalizada. Você está vendo aqui, o trabalho dele é fantástico. Gente, eu estou aqui maravilhado. Porque assim, eu já estava maravilhado de ver o seu trabalho, Edu, pelas imagens da internet. Agora, pessoalmente, ainda mais. Então, gente, faz o trabalho aí com o Eduardo, entre em contato com ele aí. Você vai ter um trabalho realmente de qualidade. É muito legal mesmo. Como eu falei, aqui é muito interessante, cara. Cada detalhe, é muito minucioso aí o trabalho dele. Isso é muito legal. Eduardo, cara, eu quero agradecer você. Quero agradecer você e dizer que não vai ser a primeira vez que nós vamos estar aqui com você, não. Então, eu quero agradecer de coração aí, por você ter recebido a gente aqui na sua casa, aqui no seu trabalho, aqui no seu estúdio, né? E agradecer a galerinha que trabalha com o Eduardo. Então, o EG Notícias agradece. Esse é o Talento da Terra de hoje, dessa segunda-feira. Então, agradeço a todos vocês aí pelo carinho. e continuem aí na audiência. E o Eduardo vai dar suas considerações finais aí. Então, Edmilson, eu quero agradecer a visita, né? Gostei muito da sua iniciativa de fazer um programa baseado na nossa comunidade, né? Interessante, porque a gente sempre tem aquele jornal da noite que a gente assiste, notícias que a gente sempre vê de fora e sempre dá aquele aconchego no coração, né? De ver uma coisa próxima da nossa comunidade, né? Para a gente e da gente aqui e tal. com notícias da Terra mesmo, com as curiosidades da Terra mesmo. Eu gosto muito de assistir, é bem interessante. E aqui eu quero agradecer pela visita, como eu falei, por me ajudar a divulgar o trabalho. Eu tenho certeza que muita gente aqui não conhecia. E quero agradecer a audiência de todos também aí a continuar acompanhando o canal. Não esqueçam de comentar aí, deixar o like. E muito obrigado aí pela visita. Valeu, gente. Obrigado, viu, Eduardo? Olha, esse aqui é o Talentos da Terra. E mais uma vez aqui, mostrando o trabalho aí do Eduardo, Eduardo, se inscreve no canal dele, acompanha ele aí nas redes sociais, principalmente no Instagram. E você vai ficar por dentro. E a gente vai encerrando aqui, mostrando imagens do trabalho do Eduardo, tá ok? A gente volta aí no próximo Talentos da Terra, semana que vem, com mais novidades aqui de Espantagado. Tudo o talento aqui da Terra, viu, gente? É talento aqui de Espantagado. Acompanhe o trabalho dele aí. Forte abraço, até mais. Forte abraço, até mais. Meus amigos, eu queria trazer um algo bem interessante pra vocês agora. Vocês não conhecem o canal do Dada e Francisco ainda? Vocês deviam conhecer. No canal do Dada e Francisco, aqui no YouTube, tem o Comédia em Casa, que é uma série dos dois aí, que é muito engraçada. A galera gosta, dá muita risada. E eu gostaria que você ocupasse um pedacinho aqui desse nosso noticiário e que você depois se inscrevesse no canal deles e assistissem os outros vídeos, que são muito legais. Eles estão com 5 milhões e meio de visualizações no TikTok. É um grande sucesso. 5 milhões e meio de visualizações no TikTok. Então eu gostaria que você acompanhasse essa matéria com o Dada e Francisco, agora. Vai tomar o banho, vai, tu tá enrolando. Tu vai agora, tu tá cá no pé, tu é isso aí. Vai, 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 vai. Vai tomar o banho. Vai tomar o banho. Vai, já tá saindo todo dia. Vai tomar o banho, vai tomar o banho. Entra lá. Por que tu tá queimando? Vai tomar o banho. Vai. Vai. Eu não vou fazer não. Tem que andar direito pra não tá puxando, pra não tá não. Dá pra fazer assim, ó. Puxando no meio do povo. Não tem? Ei. Puxando no meio do povo. Não, porque vou chá-lo aqui com o que tá de fidentão. Puxando no meio do povo. Tem coisa... Tem coisa de coberta. Chegou o momento especial. Aquele momento que todos nós esperamos, né? Que é a expansão do espantagado. Este quadro importante, este quadro muito bacana que nós criamos, esta série que mostra o nosso querido espantagado, o desenvolvimento dele, né? Então, eu quero que você acompanhe mais um trecho que nós fizemos nesta manhã e você vai acompanhar agora. Olá, pessoal do EG Notícias. Tudo bem? Estamos começando mais um A Expansão de Espantagado. Eu queria agradecer, desde já, a audiência de vocês. Então, é o seguinte. Vamos lá. Nesta segunda-feira, dia 28, né? Do 2 de 2022, nós estamos iniciando o nosso querido A Expansão de Espantagado deste ponto que você está vendo agora e é justamente atrás, atrás, na rua atrás de onde nós estávamos no último episódio, na última série da Expansão de Espantagado. Então, vocês vão ver aí nas imagens que nós estamos atrás, ali, da onde tem a quadra antiga e onde é o clube, onde tem ali a Embasa, né? A caixada da Gua da Embasa. Mas dá para você ver nas imagens aqui. Nós vamos tentar mostrar para vocês ali que ao fundo ali tem a torre que é lá da Igreja Católica. Atrás da Igreja Católica, atrás, ali, próximo ao colégio municipal, onde nós iniciamos esta série A Expansão de Espantagado. Então, nós estamos aqui em um outro ponto, já atrás, como eu falei, da quadra antiga e do antigo campo de futebol, onde tem um clube aqui em Espantagado. Para você se situar, veja aqui, ó, esta rua no qual eu falei na última transmissão. Nós iríamos estar justamente na rua atrás, né? Então, para você entender, se posicionar aí, nós estamos aqui atrás. E este é o Expansão de Espantagado. Então, pessoal, nós estamos aqui, agora, no sentido oposto da rua onde nós estávamos aqui, né? Nós invertemos aqui a posição para vocês entenderem. Aqui está mais uma rua nova, né? Nós estamos aqui ao fundo da casa do seu Iô, né? Lembra que nós estávamos ali ao lado da caixa d'água da Embás, enfim. E aqui nós estamos ao fundo da casa do seu Iô. Vocês podem notar aí. É bastante casa. Tem bastante terreno aqui. Nós estamos ao lado de um terreno aqui. Você vai ver nas imagens aí. A gente vai mostrando aos arredores aqui de onde nós estamos, tá? Então, para vocês verem, mais uma vez, como o Espantagado tem crescido. Então, o nosso intuito é levar o Espantagado até você que está do outro lado aí, nesta expansão de Espantagado. Aqui, como você pode notar, bastante casa. Aqui uma rua muito bonita, por sinal. Porque ela tem ali árvores dos dois lados. Então, isso torna bem bacana, né? É uma pena ainda não ter o calçamento. Mas isso é algo que nós queremos que breve aí haverá essa possibilidade. E aí vocês estão vendo aqui na rua atrás da casa do seu Iô. É onde nós estamos, neste exato momento, fazendo esta matéria aqui. Nesta manhã. Nós optamos gravar na parte da manhã, por conta da parte da tarde de ontem não ter tido a possibilidade de gravar. Então, nós estamos aqui, nesta manhã, fazendo essas imagens aí. Pessoal, os moradores passando aí, ó, de moto, enfim. E nós estamos aqui gravando a expansão do Espantagado nesta manhã de segunda-feira. Então, nós estamos agora num outro ponto. Num outro ponto aqui do Espantagado, aqui dos bairros novos, como eu falei. E você vai notar aí, em algumas imagens, ao fundo, aonde é o posicionamento aí, que está o cemitério, a estrada, enfim. Nós estamos mostrando imagens pra você. Aí de manhã, pessoal passando aí pra trabalhar, enfim, né? Bom, vamos aqui entender onde nós estamos. Nós estamos aqui na rua, onde nós fizemos a última matéria. Você pode notar que nós estamos aqui na rua, onde moro, onde é a casa do seu Iô, tá? E onde tem aqueles homens lá na frente, ali, ó, conversando. Nós estávamos, mas um pouquinho mais à frente ali daquele ponto, que é justamente onde tem ali a quadra, a antiga quadra, onde era o antigo campo de futebol. Você vê que aqui são todas casas novas, terrenos, como você vê como o Espantagado cresceu bastante. E, alguns anos atrás, não existiam essas ruas aqui, né? Porque, obviamente, que tinha um campo ali e a única casa que existia era a casa do seu Iô, enfim. E as demais casas já começavam mais pra lá. Então, nós estamos num ponto aqui que, aqui atrás também tem outra rua, né? Que não existia, como eu estou falando. Nós estávamos no começo aqui dessa matéria, nós estávamos ali naquela posição ali onde eu estou apontando, que era justamente a rua de trás, como relatei no último, na última matéria, que nós estávamos, ia mostrar a rua de trás, enfim, nós estávamos ali naquele ponto no início dessa transmissão, dessa matéria aqui, como eu falei. E ali onde estão aqueles homens ali é onde tem a quadra de futebol ali, o clube, o antigo campo, onde nós fizemos a matéria anterior, pra vocês entenderem. Mais uma vez lembrando a vocês, pessoal, que o nosso noticiário é segunda, quarta e sexta aqui pelo YouTube. Segunda, quarta e sexta, às 19h50, aqui transmitido pelo YouTube. E se você ainda não conseguiu acompanhar todas as nossas matérias, principalmente essa aqui, essa série, a expansão de espantagado, que você vai aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificações, deixa seu like, comenta lá, mas não deixa de assistir a expansão de espantagado desde o início. Você talvez esteja ouvindo aí o som dos animais aí, o galo cantando, enfim, porque nós estamos gravando hoje, nesta manhã, nesta manhã de segunda-feira, pra levar até vocês aí a expansão de espantagado. Então, como eu falei, lá onde estão aqueles homens, lá no fundo aí da imagem, é onde nós estávamos ali um pouco mais à frente, o ponto onde nós estávamos na última matéria que nós fizemos sobre a expansão de espantagado. Então, é isso aí pra você ver como tem crescido o nosso querido distrito e você tem acompanhado aqui nesta série. Eu quero deixar um abraço aqui pra toda a galera aí espantagado que tem apoiado o canal, tem apoiado o nosso trabalho e eu deixo um abraço especial pra você, tá bom? Então, nesta manhã, o sol já está batendo aqui de frente, que gente, já começou trincando aqui, o calor já está daquele jeito. Como eu falei outrora, esta rua, ela já não é tão nova, esta rua e a rua do seu Iola já não é tão nova assim, porque ela já existe há um bom tempo. O espantagado acabou crescendo bastante mesmo, assim, naquela região onde nós iniciamos atrás da igreja e aqui no campo novo. Mas, às vezes, vocês vão acompanhando aí, eles vão chegar até lá e vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Mas, olha aqui, isso aqui é a rua. Vocês podem notar lá em cima naquela casa ali, ó, tem a caixa d'água. Então, aqui, a rua da caixa d'água. Esta rua não existia, tá? Nós estamos aqui justamente no cruzamento. Você pode ver aqui que tem um cruzamento e aqui é onde dá o acesso para a praça. Onde dá o acesso para a praça, tá? Então, aqui nós estamos num ponto estratégico aqui, porque justamente no cruzamento, ali para lá tem mais duas ruas, que é a rua onde nós estávamos agora há pouco, a rua do seu Iô e uma rua atrás, né? Onde nós iniciamos essa matéria de agora. Então, você vai ver aí nas imagens, ao redor aí, as casas que tem aqui, enfim, nós estamos de frente aqui a uma rua que vai sair praticamente ali na estrada, já vai sair na estrada, que vai para ponto novo. Então, nós vamos mostrar aí na imagem para você ver e onde dá acesso ali ao cemitério aqui desse pantagado. Então, nós estamos aqui na rua, que é a rua da caixa d'água e ali ao fundo também é o clube e a quadra antiga. E aí você vai ver aqui nas imagens ao redor, como eu falei, o acesso que vai para a praça aí aqui em Espantagado. Então, você vai conhecendo o nosso pantagado. Nós vamos desbravando o nosso querido pantagado, né? Então, é isso, pessoal. Então, isso mostrando mais uma vez aqui na rua da caixa d'água, uma rua antes da rua do seu Iô, onde nós fizemos a matéria agora há pouco e nós iniciamos uma rua ainda depois dela, né? Então, para você ver o tanto que o pantagado tem crescido e isso alguns anos atrás aqui não existia nada. A rua aqui atrás era o fundo das casas e não existia essas casas, não existia essas ruas, enfim. Mas, como eu falei, não é um bairro tão novo, né? O pessoal passando aí para trabalhar, enfim. Não é um bairro tão novo assim, porque, eu digo porque já tem um tempo que já foram feitas algumas casas aqui. Então, quero dizer na questão do bairro não ser tão novo. Mas, como eu falei, estendeu-se mais para a região ali atrás da igreja e ali para o lado do Severo, enfim, ali também está muito crescendo. E para trás ali do seu Iô tem crescido bastante. Então, mas essa rua e a rua do seu Iô já não é uma rua, como eu falei, tão nova assim. Eu digo tão nova assim de dois, três anos para cá, né? É uma rua que já tem um certo tempo aí e o pessoal trabalhando aí, ó, mandando um jóia para a gente, tá? E é isso aí. Nós estamos aqui para mostrar para vocês a expansão do Espatagrado e você conhecer o nosso querido distrito mais a fome, tá bom? Sou Edmilson Silva e você vai vendo imagens aqui ao nosso redor, inclusive a Vaz do Morro. Então, pessoal, nós estamos aqui agora mostrando para vocês, justamente nesse cruzamento que eu estava citando, o acesso à Praça Pedro Barreto, né? O acesso à Praça Pedro Barreto. Então, vocês notem que no passado existia essa entradinha aqui, mas não tinham essas casas, não tinha esse bairro aqui, enfim, para você ver como cresceu o nosso querido Espantagado. Então, ali, ó, naquele ponto, ali onde tem aquele sobrado, ali mais para frente um pouquinho, é justamente o acesso, né? Hoje que tem ali, no caso, um calçamento, um calçadão ali naquela parte ali, onde tinha aquela rua que era o acesso ali, que chegava ali ao lado do bar do seu pequeno, enfim, né? E ali você chegava ali, já na praça. Então, você vê que tem uma luminária ali de frente, ali, já dá para ver a luminária que já é da Praça Pedro Barreto, aqui em Espantagado. Esta é a expansão de Espantagado desta segunda-feira e eu vou ficando por aqui e você continua vendo aí imagens do local. Um abraço, gente, e até mais! Pessoal, queria encerrar o programa desta segunda-feira de uma forma diferente. Fazendo uma homenagem a um jovem que nós perdemos neste sábado da Igreja Família de Jesus. O nosso querido Daniel. Um jovem exemplar, um filho obediente e que amava a obra de Deus e que tão precocemente partiu. Mas nós cremos que ele está nos braços do Pai, num lugar muito melhor, muito mais tranquilo e ele deixa um legado maravilhoso para a gente. Então, é isso que nós queremos guardar no nosso coração. este legado, a alegria, o sorriso do nosso querido irmão Daniel. E que Deus conforte toda a família e nós encerramos este programa com a imagem dele. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.